Música Declaração de Hato Hus Embaixador Indonésia e Timor-Leste, Octodorinus Malik, e a sexta semana, Hato Hus Rumalu, o Chefe Estado, José Ramozorta, que discutiu preparação com a delegação de Timor-Leste, que se deslocou com a Indonesia, que participou em conferência em nível alto ASEAN. Octodorinus, a conferência é importante para os membros ASEAN, que discutiu com a asunto principal ASEAN. Timor-Leste, a parte da conferência referência, que se preparou preparação de ASEAN para os membros permanentes ASEAN. Ia, Bapak, kan kita sampaikan akan ada roadmap, akan disampaikan nanti pada saat di Laguan Bajo. Roadmap untuk menjadi keanggotaan ASEAN. Ini yang akan dibahas nanti di sana, tapi hasilnya kan kita belum tahu setelah itu bagaimana ya. Tapi, Pak Presiden akan suporta a pelaksanaan KTT yang akan diadakan di Laguan Bajo. Lebih ke situ, masih umumnya. Ia fulanzaneiro tinane, ministra negocis transeiro na cooperação, haju participa na plenária simeira no retiro da huluk entre ministro negocis transeiro na ASEAN iha alto nivel. Além de, diretor-geral Sira e instituição-estado Railaran Moss retangu na convite onde participa encontro entre diretor-geral, instituição-estado-nação, membro ASEAN. Semana-nei, delegação timor-leste-nebel liderado whose primeiro-ministro Taur Matanruak se desloca ba' Indonésia, onde tuir conferência nível alto ASEAN-nei. Dilma Suzete, João Bosco Dias, Jemen. Selamat menikmati.